E aí, telespectadores! Como é que estão? Tudo bem? Preparados para o verão? Então, o verão tá aí! Que verão é esse? Olha, podia estar até de casaquinho! Só que eu não sou friorento, tem pessoas que têm mais sensibilidade ao frio, porque realmente tá rolando um friozinho agora, nesse comecinho de verão, e deveríamos ter um Natal, lógico, a temperatura vai esquentar até o dia do Natal, mas não vai ser aquele calor, não! Então, quer dizer que não vai ter calor no verão de 2023? Vai sim! É que o verão de laninha, a laninha, aquele fenômeno de resfriamento das águas do Oceano Pacífico, continua firme e forte, e só vai perder força lá para fevereiro, março. Ou seja, praticamente a gente vai ficar com o verão dominado pela laninha, porque mesmo perdendo força em fevereiro, isso não significa nada, porque os fenômenos climáticos não é como apertar o interruptor de luz, acender e apagar a luz, demora um certo tempo para fazer efeito. Então, para todos os efeitos, a gente continua com o verão assim, temperaturas assim, altas durante 4, 5, 6 dias, depois vem aquele noroeste, a temperatura vai lá em cima até 38, 39 graus, e aí vem em frente fria, derruba a temperatura, pode até rolar um friozinho fora de época e chuva. E as chuvas da laninha? Então, as chuvas da laninha, o índice pluviométrico não é excessivo quando tem el ninho, que é o fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ou quando o Oceano Pacífico está em estado neutro, nem em temperatura acima ou abaixo da média. Mas só que as chuvas do verão da laninha devem ser como agora de 2022, 2023 devem repetir mais ou menos isso, tipo chuvas pontuais, chuvas fortes, com raios e até ventos, chuvas fortes, volumosas, em pouco espaço de tempo. Essas são as terras mais perigosas, porque chove muito e em muito pouco tempo. Então é isso aí, gente. Protejam-se, usem bastante filtro solar, porque vai ter dias quentes sim, e também protejam-se das chuvas, dos raios. Verão é uma estação legal, descontraída, mas que a gente sempre tem que tomar cuidado. É isso aí. Bom verão! Tchau, tchau!